Olá, criança! Voltamos agora com a aula de Ciências Humanas. Nessa aula de Ciências Humanas, a gente vai falar um pouco do lugar onde a gente mora, do lugar onde a gente vive, tá? Na nossa última aula de Ciências Humanas, a gente já falou um pouco sobre isso. Lembra que, inclusive, eu deixei uma pesquisa para você fazer aí com seus familiares, observando as características do lugar onde você mora, quais são seus vizinhos. Você conseguiu fazer essa atividade? Responde para mim aí no chat. Espero que tenha conseguido identificar aí as características do lugar onde você mora, porque hoje a gente vai continuar tratando mais desse assunto, tá? Vou mostrar a apresentação da aula de hoje. Então, a aula de hoje de Ciências Humanas e o tema que vamos abordar é Meu Bairro. Com esse tema, Meu Bairro, você vai aprender a reconhecer e identificar as características do lugar onde você vive e reconhecendo também as relações de sociabilidade que são estabelecidas nesse lugar, tá bom? Crianças, já vimos um pouco sobre as características do lugar onde vivemos, né? Vimos que a nossa casa, ela está inserida em uma rua que está em um bairro. Vimos que no bairro a gente pode encontrar ambiente de convivência com escola, igreja, parques, praças. E aí, a gente vai ver que um bairro, ele traz uma história. E a origem desse bairro, né? Ela está relacionada às pessoas que moram naquele lugar, como é que foi formado aquele bairro. É importante lembrar que as cidades, as cidades, elas são divididas nos bairros para que facilite a organização dos endereços, tá? Das pessoas. Aqui no nosso município, na nossa cidade, feira de Santana, temos diversos bairros. Conta pra mim se você sabe como é o nome do seu bairro. É Mochila? É Gabriela? É Campo Limpo? Você mora em distrito? É o distrito de Humildes? É Jaíba? Qual é o nome aí do lugar, do bairro onde você mora? E o nome da rua, você sabe? O conjunto do nome do bairro e o nome da rua formam um endereço, a localização onde você está. Você sabe falar pra alguém, ensinar como é que chega na sua casa, informando o endereço? Você conhece as manifestações culturais do seu bairro? O que é característico desse bairro? O que é que se costuma fazer? Como eu falei pra vocês, cada bairro conta uma história. Agora, crianças, a gente vai ver um pouco mais sobre esse assunto no vídeo Bairros. Observem o link que está aqui disponível nessa apresentação. Pergunta. Vocês sabem por que as cidades foram organizadas em bairros? Com o passar do tempo, as cidades cresceram e por causa deste crescimento, elas tiveram que ser organizadas em bairros, para facilitar a localização dos endereços. São várias as formas que podem levar um bairro a surgir. Vejamos alguns exemplos. O primeiro exemplo seria a partir de construções de indústrias, colégios, igrejas, entre outras. Onde as pessoas acabam indo para aquele local e se juntando ao redor, de acordo com as suas necessidades. Pode surgir também do encontro de imigrantes, que é quando um grupo de imigrantes vai para determinado local e lá estabelecem moradia, ficando próximos uns dos outros, formando assim um bairro. Podem surgir em áreas desocupadas e podem surgir também pela necessidade devido ao crescimento populacional. As pessoas aumentam naquele local e aí é necessário aumentar também as moradias e assim os bairros. Existem também os bairros que são planejados. Eles são organizados de forma a facilitar a vida dos moradores, oferecendo uma melhor organização das moradias, das ruas e de tudo o que tem ao redor. Mas já vimos que, como eu já tinha dito, cada bairro tem uma história, que está muito relacionada à sua formação. Então, aí a gente vai ter tipos de bairros. Bairros comerciais que são formados por comércio, padarias, mercados, lojas. Tem bairros residenciais onde só tem casas, prédios, né, de apartamentos. Bairros industriais onde vamos ter muitas fábricas, indústrias. Então, existe uma diversidade de bairros em uma cidade. Geralmente, as pessoas moram em bairros residenciais, tá? Que é onde você mora. E esses bairros residenciais, ele pode estar ali na zona rural ou na zona urbana. Observe as imagens. Olha o lugar onde a gente vive. Pode ser um ambiente rural. Então, as casas, elas vão seguir essa estrutura, né? O que tem em volta das casas em um ambiente rural? A gente vai ver vegetação, árvores, né? Se, ali naquele bairro, as pessoas costumam ter animais, animais domésticos ou animais de grande porte, como cavalos, vacas, cabras. Você também pode ver isso na paisagem rural, né, ali no bairro. A gente vai ver também estrada de chão. Então, agora eu convido você a observar as características do seu bairro. Como é o seu bairro? Seu bairro está localizado na zona rural ou na zona urbana? Olha as características do ambiente urbano. É diferente. A gente vai ver ruas asfaltadas ou calçadas. Vamos ver que as casas estão mais próximas. E que tem também prédios com apartamentos. As vegetações, a gente vê menos vegetação do que em ambientes rurais. Vá observando. Faça esse exercício de observar o seu bairro. De observar as características do seu bairro. Agora, eu vou deixar um desafio para você. Faça uma entrevista com seus familiares para ter mais informações sobre esse lugar onde você mora. O seu bairro. Para isso, você vai perguntar Qual o nome da rua onde você mora? Qual o nome da casa? O número da casa? Esses dados compõem o seu endereço. Então, é importante que você saiba o nome da rua, o número da casa, o nome do bairro. O que é que tem no bairro? Tem igreja? Tem escola? Tem posto de saúde? Tem espaços públicos para que a comunidade possa usar? Como praças? Tem um líder comunitário? Tem uma associação de moradores aí no seu bairro? Tem eventos culturais que acontecem no seu bairro? Que eventos são esses? Depois que você fizer essas perguntas ao seu responsável, ao seu familiares, você vai registrar essa pesquisa utilizando desenho ou um vídeo. Você pode gravar essa entrevista fazendo um vídeo ou gravação em áudio, tá? Se você fizer com desenho, você pode compartilhar com a professora da sua escola pra gente saber como foi essa entrevista que você conseguiu fazer. Se você conseguiu conhecer mais sobre o seu bairro. Agora, crianças, eu tenho um outro desafio. A gente já viu aqui, como a gente tinha visto lá no início, que uma cidade é composta por diversos bairros pra facilitar a localização dos endereços. Aqui no nosso município, Feira de Santana, tem vários bairros. E você agora vai descobrir o nome de 10 bairros de Feira de Santana observando a imagem a seguir. Tá? É uma imagem e cada imagem dessa tá representando o nome de um bairro. Quem fez essa imagem foi o artista o artista Abner o artista Abner. Tá? E aí, ele fez essa arte pra homenagear a nossa cidade. Observe aqui essa imagem qual o nome do bairro que você já consegue identificar. Eu vou ter aqui, ó. Qual o nome desse carro aqui? Você sabe qual é o nome desse carro? Chama um familiar, chama um colega pra acompanhar esse momento da aula com você e te ajudar nesse desafio. Qual é o nome desse carro? Brasília. É isso aí. Brasília. E aqui na nossa cidade tem um bairro que é chamado Brasília. Olha, esse caminhão aqui parece que ele tá caindo, né? Parece que ele vai tombar. Então, o nome desse bairro que tá reconectado é o Tomba. E esse jardim aqui com essa imagem no meio, será que você já sabe que bairro é esse? É o Jardim Cruzeiro. Muito bem. E olha, tem um pé de manga aqui, né? Uma mangueira que tá próximo à rua, né? Tá na beira da rua. Como é que a gente chama esse bairro? Manga Beira. Ó, Manga Beira. E esse ponto aqui, esse ponto no meio da rua, no centro, como é o nome desse bairro? Ponto Central, né? Aqui a gente vai ter uma feira com o número 10. Tá representando o bairro Feira 10. Tem também Mochila, Queimadinha e Campo Limpo. Olha! E por último, o Ponto Central. Esses são alguns dos nomes de alguns bairros aqui da nossa cidade, Feira de Santana. Agora, crianças, eu vou fechar aqui a apresentação e vou relembrar com você alguns aspectos dessa aula. Tá bom? Então, nessa aula de hoje, a gente viu um assunto relacionado a bairros. Vimos que os bairros são o lugar onde a gente vive, é onde está situada a nossa casa que está na rua que está inserida em um bairro e está inserida em uma cidade. A gente viu características dos bairros e os bairros contam uma história. Eles têm um origem que estão relacionados às pessoas que moram ali naquele ambiente. Estão relacionados a fatores externos que aconteceram, por exemplo, a criação de uma indústria naquela região e aí as pessoas foram morar ali e daí surgiu um bairro. Vimos que tem tipos diferentes de bairro. Bairro residencial, onde tem um conjunto de casas, de apartamentos. Vimos que tem bairros industriais, onde tem diversas indústrias. vimos que os bairros, eles foram criados para facilitar a localização das pessoas, os endereços. Então, a gente identifica o endereço observando o nome da rua, o nome do bairro, o número da casa, a cidade e vimos que tem características diferentes dos bairros em ambientes rurais e em ambientes urbanos. Tá? Eu deixei um desafio para você fazer uma tarefa, uma entrevista com seus familiares para conhecer mais sobre a origem do seu bairro. Espero que você tenha aprendido bastante com essa aula. A gente vai se despedindo. Nos vemos no próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.